Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção! As provas para o concurso da Prefeitura Municipal de Endaiatuba estão suspensas. A banca designada é a nosso rumo, conforme uma informação da Secretaria Municipal de Negócio Jurídico de Endaiatuba. Vejam o comunicado. A Secretaria Municipal de Negócio Jurídico de Endaiatuba comunicou nesta terça-feira, dia 5, que as provas do concurso público 001-2023, que seriam realizadas no próximo domingo, dia 10 de março, estão suspensas. A decisão foi tomada após reunião com o Ministério Público e com base em questionamentos apresentados por meio do ofício 093-2024 do Ministério Público. Durante o encontro, o Poder Público Municipal reiterou que se mantém à disposição para sanar quaisquer dúvidas existentes. A administração decidiu pela suspensão para que o Ministério Público tenha tempo hábil para analisar todos os questionamentos e com o objetivo de garantir a total transparência de todo o processo. A publicação das próximas etapas será divulgada em datas a serem definidas. Os candidatos devem acompanhar as novas fases pelos meios de comunicação da Prefeitura. A decisão foi publicada na edição extraordinária da imprensa oficial 2882-2024, desta terça-feira, dia 5 de março. Nós continuaremos colocando, postando vídeo-aulas para este concurso. Portanto, continuem acessando o meu canal e continuem clicando na playlist Nosso Rumo. Um grande abraço e até as próximas!